O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campion Marques, anulou os efeitos da decisão que havia suspendido os direitos políticos de Angela Amin. Ela é candidata classificada para o segundo turno da eleição à Prefeitura de Florianópolis. Depois de ter os direitos políticos suspensos por cinco anos, Angela Amin pediu no STJ a tutela de urgência até que a segunda turma do tribunal analise o mérito do caso. Em decisão monocrática, foi o próprio ministro Mauro Campion Marques quem aceitou o recurso do Ministério Público de Santa Catarina para suspender os direitos da candidata à Prefeitura de Florianópolis. Mas o ministro voltou atrás e concordou com os argumentos da defesa de Angela Amin. Ele observou que a decisão poderia causar dano jurídico irreversível e que o pedido atende às exigências previstas em lei. Angela Amin é acusada de fazer promoção pessoal disfarçada de propaganda institucional quando foi prefeita da capital catarinense. A decisão de conceder a tutela de urgência já foi comunicada à zona eleitoral de Florianópolis.